Clínica Revitário, o pessoal me pergunta de vindo, mas você emagreceu. Gente, dieta, dieta, academia, que o milagre não vem sem oração, entendeu? Então, academia aqui, ó, 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 não tá lá essas coisas não, mas tá melhor do que tava. Agora, vamos lá. A minha amiga Priscila Braga tem uns protocolos que ajudam demais. Ela me coloca numa manta lá, onde eu filmei eu naquela manta. Meu irmão, eu perdi um quilo e um mês, uma deitada de 40 minutos. Sabe o que é isso? Qualidade de vida, é saúde pra você. Além das enzimas, dos protocolos, dos aparelhos que ela tem, que ajudam a queimar gordura de verdade, sem cisão cirúrgica. Então, vem correndo pra Clínica Revitário. A Revitário é uma clínica especializada em reabilitação e fisioterapia esportiva. Temos tratamentos especializados para crianças, jovens, adultos e idosos. Eliminamos suas dores articulares e lesões com técnicas e aparelhos modernos. Tenha uma vida com alegria e sem dores. Revitale Reabilitação Estética. Avenida Tocantins, número 1049. Telefone 99235 2620. Revitale Reabilitação Estética. Revitale Reabilitação Estética. Revitale Reabilitação Estética.